Esse é o Super Talentos Tocantins! Eu quero o chão, céu e chão grudar no pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Eu não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas, isreais Eu não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim É demais, é pesado, não há paz Eu não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Eu não sei, não sei Obrigado.